Música A 1 boa sorte pra você Então pode abrir Abra 1, abra 1, abra 1 Força, força Não teve sorte Você apareceu assim, ganha mil reais Sai, sai R$ 2,22 Mais R$ 2,25 Mais R$ 2,27 Mais R$ 2,28 Mais R$ 2,30 Ah, perdeu! Boa sorte pra você. Três maqueladas, vamos ver. Uma, duas, três ma... E quem é essa voz? Júlia Iglesias. É ele! Eu só acredito! Aí, Júlia Iglesias. Olha pra cá, quem sou eu? É... É... É, eu sou criticante. É, eu sou criticante! Vamos lá! Boa sorte, vamos lá! Vamos lá! Aí, legal! Três, ganhou! Ganhou! E aí, legal! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Capricha, joga, capricha aí Já ganhou 600 reais E o dance, o dance, nós temos aqui o programa livre E passo, repasso, não formam barra Um, nós temos aqui um tempo esgotado Quem quer dizer que é a música Deparada, vai me agarrar? Não, abre, abre aí Abre nada Eu sou a 50 reais Abre nada Obrigado.